Bom pessoal, vamos ver se vai ligar. Tá um mês parado, vamos ver se ele vai ligar. Deixa a gasolina injetar primeiro. Vamos ver se vai ligar. Liga ou não liga? Na primeira. Bateria acesa, mas isso aí é normal um mês parado, né? Funcionando, deixar funcionar por um tempo. E é isso aí, um mês parado, ligou de primeira. Não deixem de se inscrever e dar aquele like. Um abraço.